Olá pessoal estamos aqui com vocês para mais um vídeo e neste vídeo a gente vai continuar mostrando essa estrada e o nome dessa estrada é vicinal do Manoel Baiano, interior do município de Pacajá, Pará e esse é o vídeo parte 5, fizemos aí o vídeo 1, o vídeo 2, o vídeo 3, o vídeo 4 e esse é o quinto vídeo continuando mostrando mais desta estrada aqui para vocês e vamos de vídeo um e e e Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 tem nome a escola. Geralmente a gente gostaria de falar o nome da escola, né? Mas não tem nome. Creio que aí o ensino daí é só até o ensino fundamental. A partir do ensino fundamental, que já é o ensino médio, é só lá na cidade de Patajá ou na cidade de Anapu. Nós estamos aqui numa região da zona rural do município de Patajá. Apesar de ser município de Patajá, nós estamos muito mais perto da cidade de Anapu. A cidade de Patajá está muito mais perto. Aparentemente, nós estamos chegando aqui em uma vila. Não sei o nome da vila, mas é uma vila aqui dentro da vicinal do Manuel Baiano. Aqui na proximidade da vicinal do Manuel Baiano, chegamos aqui nessa vila. Tem uma igreja aqui. Aparentemente é da Assembleia, né? Não tem nome. Aparentemente é o que está na cidade de E aparentemente passamos da vila e aqui já continua a ver o sinal. E aparentemente passamos da vila. Tem uma porta d'água aqui, uma ladeirinha curta mais alta. Pessoal, e aqui, deixando logo aí a vila para trás, né? Nós vamos finalizar esse vídeo aqui. E vamos continuar mostrando essa estrada em outro vídeo. E aqui eu quero agradecer a todos de assistirem esse vídeo até aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta aí, deixa um comentário aí, se for possível, né? Aqueles que não foram inscritos, se inscrevam no canal. E o mais, um abraço a todo mundo aí. E até o próximo vídeo, assim, se Deus nos permitir.